Já se viu em São João em Braga e por isso estamos à conversa com o Presidente da Associação de Festas de São João de Braga, Dr. Firmino Marques. Obrigada. Nós é que agradecemos, em nome da Associação de Festas. Muito obrigada. E obrigada também mais uma vez à loja Urban Project por nos ceder este espaço no centro da cidade. Começo por lhe perguntar o porquê de ainda estar à frente destas festas depois de tantos anos. O que é que é para si o São João? Não são muitos anos. Embora possam ter um significado, porque têm, já vão desde 2019 até 2023, portanto, 4, vamos para o 5º ano. Porque organizada há 19, 20 tivemos a pandemia, 21 tivemos a pandemia, 22 tivemos o retomar. Portanto, é a 5ª edição. De facto, mas em formato físico é a 3ª, porque 2 obrigaram a Associação de Festas à criatividade e a atualização relativamente a colocar as tradições na forma digital em termos de comunicação. Isso foi muito bom também. Por essa via, alargamos mais ainda os horizontes da mensagem de São João e foi muito grato em 2020 e 2021, o ano em que estamos impedidos de fisicamente festejar o São João. Portanto, o São João digital que nós designámos dentro de portas, porque apelávamos às pessoas para não saírem de casa, higienização, distanciamento social, quanto baste, de maneira que a festa na rua não foi possível. Mas houve São João na forma digital, quer em 2020, quer em 2021. O que para nós foi extraordinariamente importante, porque apercebemos-nos da comunicação e do impacto que o São João tem fora de portas, sobretudo com pessoas que de Braga estão, por muitas e variadas razões, a viver no estrangeiro. Eu diria que este estrangeiro significa os quatro cantos do mundo. Portanto, estão em todo o lado. Nós tivemos mensagens do Canadá, Estados Unidos, Brasil, dos países da Europa, sem exceção, praticamente todos os países da Europa, mensagens emotivas e impactantes no sentido de nos animar a fazer melhor. Portanto, mesmo agora, vivendo nas ruas, nas praças e nas avenidas da nossa cidade, o São João, não deixámos a componente digital no sentido de comunicarmos com os nossos concidadãos, que por força das circunstâncias estão fora do nosso território. Portanto, é uma paixão para se continuar aqui? Eu penso que o segredo maior de quem está na organização do São João, e repare, eu significo apenas o vértice da organização institucional, que tem três órgãos, a direção, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, mas eu sou apenas o vértice dessa estrutura, mas que assenta muito daquilo que se faz na colaboração, na partilha, na ajuda que o Movimento Associativo de Braga empresta ao seu São João, à sua festa, à festa da cidade, e em que as pessoas se entregam de alma e coração, também a dar o melhor de si, nesta altura do ano, para vivermos com responsabilidade, mas também com muita alegria, aquilo que o São João nos inspira, que é a esperança, partilha, cumplicidade e inclusão. O São João é um santo inclusivo, que chama todos à rua, independentemente da cor, independentemente da sua religião, independentemente de ser mais jovem ou menos jovem, todos são chamados à festa, para se assumir com um significado maior o que diz respeito à partilha, cumplicidade e alegria. São João significa alegria, e alegria é aquilo que faz movimentar os homens e as mulheres no sentido da melhoria de qualquer dificuldade que encontrem nos seus caminhos. Portanto, é com alegria que nós temos que saber passar as adversidades, isso acontece de sobremaneira com, diria eu, puxando a brasa ao nosso santo, com a inspiração que o São João nos toca em cada momento que nos recordamos dele, e são muitos os momentos em que nos recordamos dele. Esta festa, esta tradição já tem muitos anos. Consegue-se, lá está, manter a tradição, ou de ano para ano há mudanças quase que obrigatórias? Eu diria que não há mudanças obrigatórias. A espinha dorsal, o tronco comum das festividades do São João, continua a ser a valorização dos aspectos religiosos, falou muito bem do tempo que se perde na nossa memória, assinalando o facto de se festejar o São João em Braga, nós temos que remontar ao século XII, mais concretamente ao ano de 1150, que são as primeiras indicações das festividades do São João. É isso sobre uma vertente acentuadamente religiosa, hoje com a vertente religiosa, que é indissociável de toda a programação. Ainda ontem tivemos uma missa de evocação de todos aqueles que ajudaram à continuidade do São João e que já não estão entre nós, infelizmente, e também, de certa forma, de intersecção para que nos possamos sentir protegidos e inspirados também pelo exemplo do São João Batista. De maneira que o segredo está no facto de termos a genética que termos, gostar muito daquilo que fazemos e de partilhar com os outros aquilo que gostamos. O segredo do São João é esse e não é uma fórmula muito complexa. Agora, nós atualizamos, como é óbvio, respeitando a tradição, há momentos do São João absolutamente intocáveis. Intocáveis. Eu lembro-me da procissão do São João Batista, da aclamação de flores, do cortejo de São João Nino, que traz à rua três quadros diferentes entre si, mas com a mesma filosofia de impacto, que é evocar e fazer, chamar ao pensamento também a importância do São João. Isso acontece no Alto do Carro dos Pastores, onde é anunciado o nascimento do São João Batista, mas também trazendo uma figura muito conhecida, em termos históricos, de todos nós, que é o Rei David, colocando num dos carros que constituem o cortejo de São João Nino, o primeiro carro dos pastores, o do carro do Rei David com uma dança e uma sonoridade muito, muito, muito apelativa e muito cativante. E depois também, não podemos retirar da importância do contexto histórico até, o carro das ervas, que eu trago aqui, não trago as ervas, porque nunca viam, mas trago um exemplo daquilo que é oferecido e é deitado nas ruas para as perfumar, no sentido de as tornar cativantes, como o Braga sempre foi. Com as ervas que uma junta de bois transportam, um carro de bois onde estão, portanto, a distribuir as ervas, um casal, devidamente trajados, significa a preocupação também com a limpeza, com a higiene e com a profumação, que nós até, no merchandising do São João, encontrarmos a fórmula da fragrância do manjerico, também para transmitir, já que pela vista basta olharmos para o nosso horizonte e deliciarmos, eu diria que de forma apaixonada pelas ornamentações, cujo traço, em termos de continuidade, ainda permanece e subsistirá no tempo, do mestre José Veiga, agora muito bem secundado por uma equipa que a Belo Rocha dá corpo e, portanto, é apaixonante nós podermos olhar e até trautear o hino, um dos hinos que, como dizem os bracarenses, que é o do São João ou o de Braga. Aqui podemos trautear o hino do São João, se soubermos fazer a leitura das notas musicais que aqui estão colocadas. Mas o traço comum destas ornamentações é a colocação do foco naquilo que nós homenageámos este ano, reforçando a tradição. É óbvio que, como disse, nós nos vamos adaptando com ofertas à medida do século XXI, mas não podemos deixar de levar a público aquilo que as pessoas muito gostam, que são os quadros históricos e a que estamos habituados. As ornamentações celebram na forma visual tudo isto que eu estou a dizer, mas na adaptação, que não podemos dispensar a vertente de comunicação digital, temos também a oferta mais atualizada do artesanato na praça do município, que coloca a possibilidade de nós vermos o que as mãos conseguem fazer, eu diria que em termos milagrosos, objetos fantásticos, que só uma ida até à feira do artesanato pode comprovar aquilo que eu estou a dizer. Essa é uma centralidade que nós criamos no sentido de diversificar a oferta e também muito por força das circunstâncias e do constrangimento que as obras na avenida do ano 2023 também nos vieram colocar. São desafios, nós temos que nos adaptar e saber responder aos desafios. É um grande transtorno. De qualquer forma, em 2024, o São João será muito melhor com as obras já concluídas. Se não fosse agora, seria em 2024. Portanto, algum ano seria afetado. Exatamente. Agora, serviu até de inspiração para reforçarmos para o ano, pensámos que há todas as razões para poder voltar a repetir a Feira do Orsanato, mas é um convite que as pessoas se desloquem a ter mais um motivo de visitar o São João. Quer as pessoas de Braga, quer os minhotos, que têm muito desta, eu diria que, paixão para com o São João e os portugueses, de forma global, que festejam e apreciam os santos populares, sobretudo no mês de junho, mas do qual nós elegemos como o mais tradicional, o mais antigo em termos de festejos e o mais inclusivo é, sem sombra de dúvida, o São João de Braga. Não esquecemos ainda na diversidade de oferta que nós no século XXI adaptamos às festividades do São João, a possibilidade dos mais jovens poderem frequentar um espaço mais, eu diria que mais indicado para as suas opções e os seus gostos. Temos a designada Popo Larte, que é uma praça que está a funcionar de forma exclusiva com DJs que, de modo continuado, também nos dão música, sobretudo aos mais jovens, música daquela que eles gostam e que procuram. Portanto, está ali, mesmo à mão, no Largo do Póplo, a possibilidade de poder vivenciar com a mesma paixão que nós vivenciamos quando ouvimos os sabores em termos de sonoridade das bandas filarmónicas, também podemos apreciar uma oferta completamente diversificada, a música que a Popo Larte, através do DJ, nos consegue comunicar. Portanto, o São João... é cumplicidade para chegar a todas as faixas. Porque, de facto, e disse muito bem, permite-me aproveitar a embalagem da frase que colocou, porque o São João é de todos e é para todos também. O que é que, então, para si, não pode mesmo faltar nestas festas São João o que é que tem que acontecer para si, o que é que tem que acontecer para esses anos? Desde que, para mim, pessoalmente, eu esteja vivo, eu já sei o que acontece, que é celebrar o São João. Não dispensar de modo nenhum a visita ao São João da Ponte, que está na Ponte. Os meus pais assim me ensinaram, os pais dos meus pais ensinaram aos meus pais e eu ensinei às minhas filhas fazer o percurso que vai da Avenida até ao Parque da Ponte, e visitar na Capela, aproveitando para ver os quadros bíblicos que estão nas margens do Rio Oeste, mas visitar na Capela o São João, agradecer por tudo de bom que nos concedeu e formular desejos para aquilo que ainda falta realizar e, naturalmente, todas as pessoas têm sempre alguma coisa que falta concretizar, quer no aspecto de economia, quer no aspecto de saúde, quer no aspecto social, tudo isso pode ser evocado e pedido ao São João. Um dos pedidos que não escondo é que, de facto, o São João possa interceder para que esta guerra que subsiste com a invasão de um país, como é o caso da Rússia ter invadido a Ucrânia, para que, rapidamente, o São João possa alergar os seus horizontes e inspirar as pessoas para que, definitivamente, terminem com a paz que a todos prejudica, sem exceção. Relativamente à programação para terminar, este ano temos alguma novidade? A novidade principal é o foco que nós ostentamos nas ornamentações, uma homenagem direta e implícita por razões que, naturalmente, irá compreender, da música filarmónica e uma homenagem muito particular aos 180 anos da banda musical Cabreiros. é uma banda que subsiste há muitas gerações com muito sacrifício, com muito trabalho, muita entrega. Eu diria que, com muito empenho e profissionalismo, tem granjeado simpatias por todas as terras que visita, ostentando, naturalmente, e sempre a bandeira da nossa cidade, porque pertence ao Conselho, embora sendo de uma freguesia da periferia, não deixa de ser uma freguesia importante como as outras do nosso Conselho. Cabreiros, portanto, é quem acolhe e também quem inspira a força dos nossos músicos da banda musical Cabreiros. Portanto, o foco principal está na atuação das bandas musicais, numa homenagem implícita dos 180 anos da banda musical Cabreiros. Vamos ter oito bandas musicais, mas não nos esquecemos de todos, porque todos gostam da música dos Plutónio, todos gostam da música dos quatro e meia, todos gostam dos nossos conjuntos tradicionais, as origens. Mais uma vez para chegar a toda a gente. Exatamente, temos, ou tivemos já no decorso do programa, portanto, intérpretes de reconhecido valor nacional, de maneira que é um programa à medida do bom gosto dos bracarenses, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, o que é que podemos esperar deste São João em 2023? O que é que nos espera? O que eu espero é que as pessoas continuem a honrar os pergaminhos de bem receber, em que Braga, portanto, se ostenta e se orgulha de ser uma cidade reconhecida de saber receber. Portanto, que o tempo nos ajude, porque o saber receber diz tudo. Portanto, o abraço, o sorriso, a complicidade, a partilha que acontece no São João em festa ou abordando outras questões associadas à festa ou não, tudo isso são condimentos para que o São João 2023 seja no São João intensamente vivido, com alegria, com paz, paz e sossego até, porque se pode fundir uma coisa e outra. E com um programa muito, muito diversificado, eu diria que de acordo com os gostos de todo o tipo de público. Portanto, estamos a cumprir aquilo que é o nosso papel em termos históricos. Qualquer elemento da Associação de Festas faz o seu trabalho e o seu desempenho por amor à nossa cidade, mas também por muita devoção para com o São João. Eu penso que juntos esses ingredientes teremos, com toda a certeza, um São João de 2023 para não esquecer sempre e por bons motivos, como é óbvio. Obrigada, Dr. Firmino, pela sua despedida. Nós é que agradecemos. Obrigada também a quem está desse lado. Continua a acompanhar-nos nas nossas redes sociais e não se esqueça, continue a festejar o São João com nós.